Eu acho que as duas dúvidas mais comuns de quem vai fazer a abdomoplastia é o umbigo, como vai ficar, e por que tem que caminhar mais curvada alguns dias depois da cirurgia. E eu quero te mostrar, nesse vídeo, algumas imagens que explicam isso. O que vai sair de pele, a gente começa programando toda a retirada de pele, começamos a cirurgia fazendo a lipoaspiração, a lipoaspiração de definição é bem importante para resultados mais naturais. A gente identifica também o quanto a musculatura separou, o quanto de diástase desenvolveu para a gente poder fazer o tratamento dessa diástase, fazer a aplicatura da musculatura como está mostrando ali no vídeo. E a gente aí faz também a retirada de pele e o avanço dessa pele que vai ficar. E esse é o motivo que a pessoa precisa caminhar alguns dias mais curvada, alguns dias mais dobrada para não forçar esses pontos. E o umbigo, hoje em dia a gente consegue fazer ele de uma forma bem natural como é o objetivo da abdomoplastia HD, que a gente consegue alcançar em muitas pacientes. Se tem alguma dúvida sobre essa cirurgia, escreve para mim aqui nos comentários.